10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vem na Jovem! 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vem na Jovem! 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vem na Jovem! Olha só o tamanho da fila aqui ó, muita gente, muita gente aqui galera, pra entrar na fila tem GD, Gabriel Diniz, sai a rodada, daqui a pouquinho fazendo a festa, turma aí olha só, olha só o tamanho da fila! E você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas peraí, vou te explicar, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser... Você vai estar, a sua expectativa dessa festa de hoje? Vai bombar! Vai bombar? Vai bombar! Sai a rodada, é de vaqueiro, o que você tá querendo dançar mais? Eu quero dançar tudo! Tudo! Tudo, vai ser a frente da festa, vai ser essa! Você daqui de Parelhas mesmo? Sou de Parelhas! Boa festa pra você! Obrigada! Valeu! Tá aí a turma aí, e a fila não para, a fila continua, olha só quanta gente ainda lá, né? O pessoal aí pra entrar, e aí a TV União registrando tudo pra você, viu? Em nome da Turmalina Parque, seu residencial em Parelhas, quer morar bem, quer morar com qualidade? Lembre-se do residencial Turmalina Parque, meu amigo, adquira lá o seu lote e venha morar bem no Turmalina Parque em Parelhas! Em nome da Turmalina Parque, residencial em Parelhas, TV União já está aqui nesse momento, em Noacampara em Parelhas, como foi anunciado 23 e 11, 11 e 11 da noite, deste 18 de janeiro, é de vaqueiro já no palco, não é isso, Adonis? Boa noite! Boa noite! Exatamente, exatamente, 23 e 11, como a Fera Produções e Ultrapromoções anunciou, que seria o início do Edi Vaqueiro, pontualmente, Clermilson anunciou, com vocês Edi Vaqueiro, às 23 e 11, e assim a gente vai dando início à Festa da Juventude 2019, que venha 2020! Adonis, estou vendo que muita gente entrando, o pessoal aí, a imagem mostra, vai caber esse povo todo aqui? Cabe, cabe, a campanha é uma das maiores casas do Rio Grande do Norte, tem suporte, pode vir para cá, que vai ser uma noite especial, vai ser a noite da sua vida, com Edi Vaqueiro, Gabriel Diniz, esse fenômeno que despontou para o mundo inteiro, e o saia-rodada que vem com raiz, sacudindo esse clube hoje. Está aí para você, Gabriel Diniz, fazendo a festa para você, na sua reunião, aqui no Acompaio e Parelhas, em nome de Herácula Sabino e Móveis, e ainda com Valina Fábio, fazendo para você, essa festa maravilhosa, aqui na sua reunião, para você, apresentando o mundo, que está com a campanha e parelhas, faz a festa para você, aqui, e a gente está aqui para você, e o mundo está aqui para o mundo inteiro, e o Gabriel Diniz, e a Fusombra, em reunião, está aqui com o brilho todo, e o redor do Senhor, e o Rásbio, o Cabelo e o Nobre, com Valina Fábio, nos cofichou, para você, na sua cobertura, é reunião. Música E aqui no palco é de Vagueiro, faz a festa pra você aqui no Acampar em Parelhas. Estamos da TV União ao vivo pra você, em nome exclusivo pra você no Turma Linha Parque. Residencial Turma Linha Parque, aqui em Parelhas. Adquira o seu lote e venha morar bem com dignidade, com conforto, com a natureza próxima a você. E é isso, Turma Linha Parque com a gente, com esse apoio exclusivo, TV União aqui, direto do Acampar em Parelhas. E o Edir Vaqueiro faz a festa, ó. Música 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 TV União circulando aqui na festa de São Sebastião em Parelhas. Edir Vaqueiro, esse cara tava no palco agora há pouco, a gente mostrou um pouquinho dele, ele ali de bom Jesus. E aí Edir Vaqueiro, o que é pra você participar da festa de São Sebastião em Parelhas ou Acampar? E aí rapaziada da TV União, aqui quem fala é Edir Vaqueiro da Safona, quero desejar um abraço a todo mundo. Pra mim é uma satisfação muito grande, eu que há dois anos atrás toquei aqui com a dupla Cirando e Cirina, eu fazia parte da dupla. E hoje estou voltando, graças a Deus, com a carreira solo e a galera, animação total aqui. E aí você, ainda muito jovem, tem muita coisa a passar também no palco, muita gente ainda, né? Pois é, graças a Deus o forró da gente é um forró de vaquejada e a moçada jovem tá consumindo muito bem e tá dando certo, graças a Deus. Obrigado Edir Vaqueiro, papo bem rapidinho. E aí a Turmalina Parque, residencial, você falou lá em cima do palco, eu vi que você falou no palco lá, que é morar bem, é no Turmalina Parque, né? Quer morar bem, vai pro Turmalina Parque, esse o vaqueiro indica. Valeu, TV União!